O diretor da campanha eleitoral do Partido Podemos em Chile, Hermandilio Antônio, garantiu que o partido já tem os 650 delegados de candidatura que vão controlar os votos nas mesas da Assembleia de Votos. Hermandilio falava esta quarta-feira, no dia 25 de setembro, na delegação distrital daquele partido que suporta a candidatura do Venâncio Menjani na corrida presidencial. São 325 metros, além de 650 delegados, já temos, até a lista é essa que eu tenho, que diz que todos os povos já estão cobertos. Hermandilio não deixou de apelar à população moçambicana para apostar em com o Venâncio porque ele veio para salvar o povo moçambicano. Eu apelo mais para os moçambicanos, churrenses, que possamos apostar com o engenheiro Venâncio Mundilani. Ele, ele vem salvar o nosso Moçambique e acompanhar o engenheiro Venâncio Mundilani a conta de remédio. Legenda Adriana Zanotto